Contemplar Fixar o olhar em alguém, algo ou a si mesmo, com encantamento, com admiração, observar atentamente, analisar. Em um mundo de jogos formulaicos e parecidos cujo foco é matar e sobreviver, Gris é um sopro de ar fresco, um jogo que te incentiva naturalmente a apenas contemplar, absorver e sentir um maravilhoso deleite visual e musical. Coloque os fones de ouvido, sente-se confortável e vem comigo nessa jornada de contemplação. Dá um pause para dar play e vamos começar. Então vamos, fomos de Gris. Vamos começar pelo segundo jogo agora, que é o Gris. Os cinzas dizem que a arte e a trilha são uma trilha muito foda, eu já ouvi muitas vezes a trilha. E agora vamos ver o jogo. Parece que é muito, muito foda, velho. Dá pra ver, né? Já está batendo aí. Comentem aí o que vocês estão achando. Alguém ou seja... O que vocês estão achando? O que é isso? O que é isso? O que é isso, velho? Olha a arte dessa merda, mano. Que massa, mano. Vamos lá? Que pariu essa trilha, velho. Olha a arte dessa merda. Olha a arte dessa merda de ouro. Olha a arte dessa merda. Olha a arte dessa merda. Per который vai de novo. Ele vai de novo. Estou de cara aqui, né? Estou de cara com isso aqui. Eu já ouvi essa trilha, mas ela dá um impacto muito maior quando você tá jogando, né? Come, come, você chegou na hora certa. Eu tô de cara com isso aqui. Olha a arte desse jogo, velho. Tudo do Game Pass, tá, gente? Jogando tudo do Game Pass aqui hoje. Não, eu tô de cara com isso aqui. Não tô acreditando na qualidade desse negócio. Isso eu tô controlando. Eu que estou controlando isso aqui, gente. Essa arte aqui está sendo controlada por mim, tá? Acredita se quiser. Ela caiu. Eu que tô controlando. Velho, o mundo não tem condição. Eu não tô acreditando nisso. Velho, a animação tá muito massa, cara. Que isso, velho. Eu já ouvi falar bem desse jogo, mas... Nunca tinha pego pra ver. Tava enrolando agora. Finalmente. Parece que é aquele tipo de jogo que você fala, meu Deus, por que eu não joguei isso antes? Ah, agora... Velho. Olha isso, mano. Inacreditável. Só isso que eu tenho pra dizer aqui. Por enquanto, ela só anda. Por enquanto, ela só anda. Eu tô arrepiando com esse negócio, velho. E você é muito bonito, mano. Amém. 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 Tá vendo? Para cá. Mas fica... Mas eu tenho que ir... Primeiro deixa eu ver se não tem nada por ali. Meu, passou uma paz nesse jogo. O que é isso, a internet cair, tá tudo bem, acho que tá tudo bem. Foi só a minha própria live aqui na própria... Ok, pera um minuto, isso, ok. O que eu tenho que fazer aqui? Ah, não dá ainda, porque falta um. Tem que subir mais um pouco. Tem um ali em cima. O que é isso? Tem um ali em cima. 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 O que é isso? É outra bolinha? Ou não? Isso aqui sim, tá? Agora acho que vai dar pra pegar a ponte. Quando eu pego uns joguinhos desses no Game Pass, assim, me dá vontade de manter, tá? A conta. Agora acho que vai subir pra 30 reais. Não sei se vale a pena, porque eu quase não jogo os jogos de lá. Um milhão de jogos no Play pra jogar. Oh. Mano. Nossa senhora, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Mano, não foi nada, mano. Que massa. Foi recuperada uma cor. Ah, eu vou recuperando as cores, então. Nice. Muito nice. Olha a arte disso, velho. Que isso, mano? Não tem condição uma coisa dessa, não, velho. Eu vou falar menos, precisa apreciar em, apreciarem a trilha aqui. Cada cenário, cada parte que você passa aqui, é um print que dá pra tirar. E fazer um wallpaper. Perdido. É fã. Mas... Então perdi minha... Perdi? Não, não entreguei para os céus as minhas bolinhas. Minha missão aqui do jeito é essa. É bem impressionante. Muito mesmo. Será que devo cair aqui? Eu acho que sim, talvez. Não sei. Será que tem alguma coisa? Não, tem que ter uma tataruga ali. Será que eu tenho que voltar aqui em algum momento do jogo? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Poxa. Não sei. 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 Quem diria, tá? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. É de sombra, né? Amém. Era pra fazer isso mesmo? Pelo jeito sim. Nossa, ela de perto, olha que coisa mais bonita. É, não deve ser fácil usar um negócio desse aqui não, tá gente? É a arte, parece uma aquarela ali no fundo, ali nas cores pelo menos. Nossa! É muito consistente, velho. Tá dando umas travadinhas nas mãos. Caralho, mano! Tem que dar umas travadinhas, não? Vai vir o vento. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então tu dá vontade de correr? Mas esse jogo é pra te treinar, pra você não ter essa necessidade de correr, de coisa. Pra você contemplar o negócio, velho. Tem parada de falar velho. É um negócio contemplativo. Tipo Death Stranding. Só que diferentes. Vocês entendem. Que coisa, não? Vamos lá. Para vir mais vento? Tenho certeza, não é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mãe se beijão. 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 Mãe se beijão.